Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, é surpreendente o movimento desse evento da CIABES. Promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que são aves e suínos. Turra, você como presidente, surpreendente essa feira, o setor está muito animado e o segmento, tanto de suínos como de aves, está reagindo muito bem ao mercado. Olha, realmente até para nós foi surpreendente, porque a adesão foi total. Tanto dos integrados, produtores, independentes, técnicos, enfim. Enfim, toda a cadeia está aqui. O Sindan, que é medicamentos, rações, equipamentos, todo mundo está junto. E pegamos junto e acho que foi uma feira de sucesso absoluto. Precisava ver o público no Congresso, por exemplo, os diferentes temas tratados com cientistas, com especialistas da área, hoje mesmo o evento do CIOs, das grandes empresas, falando sobre o futuro. E todos com esperança de ascendente. Ninguém aqui tem baixo astral, todo mundo está animado porque o setor tem uma boa perspectiva de crescer, sem dúvida alguma. Palavras do presidente da entidade que promove a feira e, afinal de contas, é realmente um sucesso. Parabéns, parabéns, muito obrigado. Eu agradeço, sinceramente, e acho que é um gesto vosso de apostar também em setores que geram 4 milhões e 100 mil empregos, que exportam 30 bilhões de dólares e tem um PIB de 80 bilhões de reais. Continuamos para a Band News. Até já. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa, a Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar, simultaneamente, até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. A melhor opção para todos os eventos. A melhor opção para todos os eventos. Tchau.